Música Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre dentista, então se liga aí, bora! As primeiras referências à odontologia no Egito datam de 3.700 a.C. e foram encontradas em manuscritos, citando problemas bucais como dores de dente e feridas gengivais. O dentista é o profissional responsável pelo tratamento da saúde e estética bucal das pessoas. Eles têm conhecimento técnico sobre os dentes, gengiva, ossos da face, maxilar, mordida e demais áreas que envolvem a boca. Bom, e pra gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com o doutor Tiago. Tudo bem, doutor? Tudo bom, muito prazer. Obrigado por vocês virem aqui na clínica e é um prazer receber você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Bacana. Como que surgiu o seu interesse pelo odonto? Como que você resolveu que se tornaria um dentista? Eu me coloquei nessa situação de decidir a profissão muito novo. Eu tive que decidir a profissão, eu estava concluindo o terceiro colegial na época, eu tinha 16 anos. Então, a minha decisão por fazer odontologia foi por uma história que tinha em casa, que meu avô gostaria de ser dentista e isso me motivou a buscar informações sobre odontologia. E quando eu fiz o meu teste vocacional, apareceu lá odontologia. Sério? É, e aí eu falei, cara, vou fazer, vou tentar odontologia. Mas aos 16 anos, como que você tem um discernimento correto do qual profissão escolher, né? É muito difícil essa dúvida, né? Qual profissão escolher. E realmente um teste vocacional me ajudou, mas sem dúvida nenhuma, conhecer a odontologia a fundo me deixou apaixonado por ela. Hoje eu amo o que eu faço, sou realmente apaixonado pela minha profissão e sei que a odontologia em si, ela tem portas abertas para diversos segmentos. Se a pessoa tem um tino comercial, ela tem uma área comercial. Se a pessoa tem um tino pesquisador de desenvolvimento, tanto nas universidades como na indústria, existe espaço. Eu descobri meu tino clínico. Eu gosto de estar aqui no consultório, atendendo gente, atendendo os pacientes. E apesar de ter amplamente me envolvido na área acadêmica durante uma parte da minha profissão, hoje aos 20 anos de formado, eu sou orgulhoso de falar que eu dei aula por 9 anos. Doutor, bom, para ser dentista, obviamente tem que fazer a faculdade de odonto. Como que é a faculdade? São 5 anos, né? A faculdade de odonto, existem faculdades que possuem o período integral, em 4 anos, e existem faculdades que o programa em 5 anos, meio período. É uma faculdade que é considerada a melhor formação do mundo. A odontologia brasileira é respeitada no mundo inteiro. Olha só. Nós, dentistas brasileiros, somos profissionais cobiçados pelas clínicas afora, no mundo. É considerada a melhor odontologia. Nós temos um programa de formação que entrega dentistas clínicos gerais ao mercado com excelente capacitação para exercer uma odontologia básica, uma odontologia de clínica geral muito bem feita. E diversos cursos de pós-graduação que complementam essa formação. Doutor Tiago, quais os principais desafios dessa carreira? Os principais desafios da odontologia são, sem dúvida, gostar de gente, gostar de pessoas, ter uma atitude e uma consciência de humanização. Eu acredito que esse é um dos principais desafios da odontologia. O segundo principal desafio seria manter-se atualizado. A odontologia, ela evolui muito nos últimos anos. Diria que nos últimos 40 anos a odontologia mudou por completo, em 100%. Em que sentido, principalmente? Principalmente no aparecimento de novas tecnologias. Ou seja, é preciso sempre se atualizar, então? É preciso sempre se atualizar e é preciso sempre estar conectado às tecnologias. Eu tenho aqui na clínica uma máquina que é um torno CNC de cerâmica. Esse torno, ele trabalha um robô que lhe faz a cerâmica. Eu tenho uma máquina que faz o escaneamento da boca do paciente. E isso eu não tenho apenas porque o meu paciente tem condições de pagar por isso ou porque minha clínica é uma clínica diferenciada, não. Isso é a evolução da precisão do tratamento. Doutor, certamente muita gente que está assistindo ao quadro se liga na profissão em casa, tem interesse em seguir nesse ramo de odonto, de se tornar, de repente, um dentista e tudo mais. Então, para explicar para o pessoal de casa, quais os pontos mais complicados da profissão? Porque, certamente, existem aquelas situações um pouco mais básicas, existem aquelas situações mais complexas. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, por favor. Eu vejo que hoje o mercado brasileiro, principalmente aqui no sul e no sudeste, ele tem uma quantidade muito grande de faculdades de odontologia. E isso faz com que o mercado receba novos profissionais anualmente de uma maneira muito grande. Existe sim uma saturação de mercado em algumas cidades da região sul e sudeste. E na odontologia, como funciona? A odontologia, as principais especialidades, as especialidades mais procuradas hoje, eu diria que são as especialidades de reabilitação oral. Então, toda a parte estética, lente de contato, resina, dentística, é a especialidade que cuida disso. As próteses também. Existem os reabilitadores orais, que são mais voltados à parte cirúrgica, como os em planta odontista, especialidade que eu dei aula por muitos anos. Existe sim um mercado muito grande na odontologia hoje, para a harmonização orofacial. Então, é uma especialidade muito nova, permitida para os dentistas, que os dentistas vêm estudando cada vez mais e vêm se especializando cada vez mais. A ortodontia, os aparelhos e diversas outras especialidades. É possível hoje, o dentista se especializar em odontologia digital. A odontologia digital é uma especialidade nova na odontologia, que visa fazer o planejamento dos casos cirúrgicos, onde o dentista especialista digital, ele seria um dentista responsável pela condução dos planejamentos, dos exames. E isso é uma especialidade muito nova. E várias outras frentes, como a odontologia industrial. É possível você estar dentro de institutos como o IPEM e desenvolver alguns produtos. Ou dentro da farmacologia, desenvolver algumas substâncias. É inúmero o leque, caso o dentista seja um dentista que prefira a área mais social. É possível dentro da odontologia social, dentro de diferentes frentes da odontologia social. É possível também dentro da saúde pública, o dentista que tem interesse em manejar a saúde pública, seja municipal, estadual, e dentro de uma frente dessa, ele pode chegar até o Ministério da Saúde. Então, assim, para onde evoluir dentro da odontologia, você pode evoluir para a área que você tem mais afinidade. O donto é uma profissão linda. Cuidar de sorrisos e fazer as pessoas felizes pelo sorriso transforma a alma das pessoas. E isso faz com que a gente se apaixone pela sua profissão. É realmente apaixonante cuidar de gente, cuidar de sorrisos das pessoas. E quem quer iniciar, estude, aprenda, conviva, trabalhe em alguma clínica. Você pode, sem se comprometer em uma faculdade, fazer um curso técnico. Você pode fazer um curso técnico em prótese. Você pode fazer um curso técnico em saúde bucal. E conhecer mais da profissão sem antes assumir um compromisso como uma faculdade desse porte. Muito obrigado, doutor Tiago, pela entrevista. É um prazer. Muito obrigado, Andressan. É isso aí, pessoal. Já sabe, né? Se liga na profissão.